E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G7 Power. A dica é de como você conectar um fone de ouvido USB nesse celular. Pode ser um fone no modelo headset, que nem esse aqui, um fone gamer, não importa. Se ele for USB, para boa notícia, este celular ele aceita a tecnologia OTG, que são esses adaptadores aqui. Numa ponta ele vem a parte que vai no celular, conector tipo C, na outra ponta USB. E como a entrada aqui é USB, ele vai reconhecer. Então olha o que nós vamos fazer agora. Clico aqui, posso colocar um no outro. Vou agora colocar como se fosse um carregador aqui no meu celular. Feito isso, ele já identifica. E o que eu vou fazer? Vou abrir aqui, por exemplo, o YouTube. Então vamos agora abrir aqui o YouTube. Dentro do YouTube, vou pesquisar aqui no meu canal, algum vídeo para colocar para executar para vocês. O volume dele não é tão alto. Então no momento que eu for executar, eu vou colocar aqui o fone perto, só para vocês tentarem ouvir um pouco. Mas é só para mostrar que ele realmente funciona. Então pesquisei aqui o meu canal, vou clicar no meu canal, vou agora em vídeos. Dentro dos vídeos, vou escolher algum vídeo pequenininho. Esse aqui, 74 novos emojis do WhatsApp. Ok? Esperar passar aqui um pouquinho desse anúncio. Passando o anúncio aqui, já vai começar o vídeo. Aqui eu posso aumentar o volume dele aqui. Aumentei normal. E vou aumentar aqui também no meu headset. Aqui no meu headset aqui, vou aumentar também para ver como funciona. Aumentei. Olha que interessante aí. O volume é um pouco baixo, porque eu estou tentando trazer de lá para cá. Mas ele está funcionando aqui no meu headset. Se eu tirar o adaptador, nesse momento aqui, vou tirar o adaptador. E olha o que vai acontecer. Parar de passar no fone e vai passar aqui no meu celular. Ok? Então ele realmente funciona. Por isso que eu queria trazer aqui para vocês. Que é muito interessante. Você pode fazer essas conexões aí no seu celular. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E até a próxima. E aí